Eita pessoal, aqui é Manelzinho dos Teclados falando das belezas de Poranga para todo o Brasil Eu moro em Poranga, cidade muito boa, cidade de origem pra qualquer pessoa Vem a conhecer as nossas belezas, tudo que oferecem vem da natureza Clima muito bom, água com fartura, suas comidas típicas vem da agricultura Quem já conheceu nosso Papai Noel, por isso é conhecida como porangue de mel Pra quem nunca viu nossa cachoeira, um ponto turístico dado pela natureza Tem a cultura indígena, aqui não se perde, vem a conhecer nossa igreja de pedra Tem a cultura indígena, aqui não se perde, vem a conhecer nossa igreja de pedra Eu moro em Poranga, cidade muito boa, cidade de origem pra qualquer pessoa Vem a conhecer as nossas belezas, tudo que oferecem vem da natureza Clima muito bom, água com fartura, suas comidas típicas vem da agricultura Quem já conheceu nosso Papai Noel, por isso é conhecida como porangue de mel Pra quem nunca viu nossa cachoeira, um ponto turístico dado pela natureza Tem a cultura indígena, aqui não se perde, vem a conhecer nossa igreja de pedra Tem a cultura indígena, aqui não se perde, vem a conhecer nossa igreja de pedra Tem a cultura indígena, aqui não se perde, vem a conhecer nossa igreja de pedra Tem a cultura indígena, aqui não se perde, vem a conhecer nossa igreja de pedra Tem a cultura indígena, aqui não se perde, vem a conhecer nossa igreja de pedra